A CIDADE NO BRASIL Algum de vocês sabe da Elaine? Eu não vi o carro dela no estacionamento? Não, a gente não sabe de nada. Bom, com licença, eu vou voltar para o ateliê. Se a atrapalhada da tua amiga aparecer, peça para me ligar outra vez. Eu vou voltar para o escritório que eu tenho mais o que fazer. Minha amiga não é uma atrapalhada. O único problema dela é ter sido casada há tantos anos com um canalha. O que foi que você disse? Você acabou com a minha vida, Vitor. Cláudia, eu estou começando a ficar preocupado. Você está muito alterada. Cara, você tem noção do tamanho do mal que você fez? Você é um criminoso, Vitor. Você destruiu a vida de muita gente. Por sua causa, uma família se desintegrou. Você acabou com a minha vida. Eu vou falar das providências para retomar a produção e ela... Ele destruiu a minha vida e ainda tem bocha de mim e está aqui na minha cara. Mas isso aqui está querendo ser civilizado. Eu passei aqui para dar um alô. Meu caralho. Vitor, por favor, vá para a minha sala. Me espere lá. Na sua sala. Isso, vai. Vitor, por favor, vá para a minha sala. Vitor, vá para a minha sala.